11, meio termo, primeiro semestre de 2012, e aonde aconteceria já a segunda eleição, se nós fôssemos contar que o mandato são de quatro anos, primeiro semestre de 2015. Então, é esse processo que nós estamos dando início na rede. E aí, acho que é interessante a gente pensar que hoje, nós temos um processo, usando que os diretores são indicados, e desde quando a Sônia assumiu, ela disse, eu não vou mais indicar. E nós tivemos, nesse primeiro semestre, nas escolas que estavam sem diretor ou sem assistente, nós começamos um primeiro ensaio de escolha, tivemos eleição em algumas escolas que já estavam sem diretor ou sem assistente. Nós tivemos 11 escolas que já passaram por esse processo de eleição, nesse segundo semestre de 2011. Então, acho que é um processo importante, é um processo que a gente tem que garantir o envolvimento e a participação de vocês. E aí, no debate, lá na comunidade, é o momento que vocês vão ter para questionar o que foi feito, para dizer o que deu certo, o que não deu. É nesse momento que vocês vão problematizar. Então, obrigada, gente. E vamos agora para as mesas da noite. Parabéns para todos nós. Parabéns para todos nós. Parabéns para todos nós.